Essa audiência deve ser realizada agora no próximo dia 25 e deve tratar aí da prestação de contas do município com relação ao terceiro quadrimestre de 2015. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos falar com o secretário municipal da Fazenda, Walter Perdo Cadoso. Walter, qual a importância dessa audiência e como ela deve ser realizada? Bom, a audiência, em primeiro lugar, é um dispositivo de lei, a lei de responsabilidade fiscal, que prevê a realização dessas três audiências anuais, que são quadrimestrais. Elas ocorrem em maio, agosto, setembro e fevereiro. Então, nós estamos nessa audiência e a gente vai finalizar a prestação de contas do ano do exercício de 2015. E também na mesma audiência, nós já vamos disparar o planejamento tático, que é a LDO, para 2017. A importância dela é que, nesse momento, o executivo vai à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara dar os esclarecimentos de como a execução orçamentária ocorreu nesse último quadrimestre. E aí, na verdade, já é um fechamento do ano. Nessa última audiência, a gente, na verdade, presta conta já é do ano todo, porque finalizou o exercício. E o principal motivo dela é esse, é da transparência. É os relatórios que a lei de responsabilidade fiscal exige que o executivo acompanhe. Bimestralmente, a gente emite um relatório que a gente chama de RREO, que é o relatório resumido de execução orçamentária. E quadrimestralmente, o RGF, que é o relatório de gestão fiscal. E esse relatório de gestão fiscal, ele é apresentado em uma audiência pública, que compreende a informação sobre a execução orçamentária do quadrimestre para a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e aberta ao público. Por consequência, é uma audiência em que qualquer cidadão que queira questionar os números, já que hoje nós temos um portal da transparência, a nossa execução orçamentária, ela acontece em tempo real. Se o cidadão quiser hoje acompanhar a forma que a prefeitura está empenhando e pagando, ele acompanha em tempo real, através do nosso portal. E a prestação de conta é um momento em que a gente resume esses dados e vai lá informar aos vereadores, através da Comissão de Finanças, e a população, de modo geral, que queira participar. Então, por isso que é sempre dado essa publicidade, esse convite para a população em geral tomar conhecimento que existe essa audiência pública e que momento oportuno para se questionar determinado tipo de despesa, que entender, que queira alguma explicação, esclarecimento sobre como é que o executivo orçamentou determinada despesa, esse é o momento oportuno. Outro ponto importante nessa audiência é com relação à elaboração da lei de diretrizes orçamentárias já para 2017. E nisso também é importante o apoio da população, que todos compareçam nessa audiência. É, o preparo da LDO, porque a LDO, na verdade, que é a lei de diretriz orçamentária, a gente já fala de diretriz, é uma lei que ela organiza o orçamento. Então, é o começo já do orçamento, porque a execução orçamentária dos municípios, dos executivos de modo geral, municípios, Estado e União, ela compreende em três orçamentos. A LDO é uma peça, a lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, que é a lei orçamentária anual, e o PPA, que é de quatro em quatro anos. O ano que vem, por exemplo, vai ter que, o pessoal vai ter que aprovar um planejamento para os próximos quatro anos. Então, o prefeito que entra aí no próximo exercício, ele vai trabalhar com o orçamento que nós estamos elaborando, e com a LDO que nós estamos elaborando, e com o PPA que nós elaboramos lá em 2013. Então, é importante a participação, principalmente, das pessoas representantes de bairros, pessoas que, de alguma forma, lideram algum segmento, é o momento de ir se apresentar sugestão, para que se possa estar incluindo. Porque a LDO é a base do orçamento. Então, aquilo que vai constar no orçamento, necessariamente, como planejamento estratégico, ela tem que estar na LDO. Então, a LDO é o começo do planejamento para você poder fazer o orçamento. É importante que as lideranças que queiram, de alguma forma, apresentar alguma sugestão naquilo que pertine ao orçamento municipal, é importante. Porque a gente já participou de outras reuniões, de muitas outras reuniões dessa natureza, e, às vezes, as pessoas apresentam algumas demandas, que, na verdade, não são demandas do município. Às vezes, são demandas do Estado, demandas da União. Mas, aquilo que é pertinente ao município, a gente traz isso para o estudo. Muitas coisas já têm previsão, a gente já leva a previsão. Mas, aquilo que ainda não tem previsão, logicamente, se discute com o chefe do executivo, para ver a possibilidade dessa inclusão, como é que se teria recurso para essa inclusão. E muitas coisas são atendidas, muitos pleitos são atendidos nesse momento. Secretário, levando em consideração a importância dessa audiência, deixa o convite para a população, ressaltando o dia e horário local. Isso. A reunião vai ser no dia 25, acho que às 10 horas da manhã, lá no plenário da Câmara Municipal. E fica aí o convite aberto a toda a população, que queira participar, mesmo que não vá à população toda, mas, pelo menos, de segmento organizado. É importante que estejam lá os representantes de classe, de Lions, Rotter, Maçonaria, Associação Comercial, CDL, sindicatos, muitos outros segmentos organizados, que, de alguma forma, acabam representando a população como um todo. E aí Obrigado.